Expressões úteis, usadas no idioma alemão. Hallo, bom dia, guten tag, boa tarde, guten Abend, guten Abend, adeus. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, por favor, bitte, bitte, muito obrigado, danke, danke, desculpe, Entschuldigung, me chamo, ich reise, ich reise, com muito gosto, com muito prazer, freude mich, freude mich. Amém. 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 Amém.